Uma compra super diferente que eu fiz na Shein. Olha isso aqui. Se você tiver árvore frutífera na sua casa, você precisa comprar isso aqui. Eu comprei o que vem sem o extensor aqui, porque não tinha mais, ele esgotou. Então, eu comprei só o trocinho laranja, foi baratésimo. E aí, eu peguei um cabo de vassoura, meu marido prendeu aqui, fez do jeito certinho lá que era pra fazer, e aí, só pra garantir, a gente colocou uma silver tape pra ficar bem duro. Olha aqui, bem fixo, na verdade, né? E agora, eu vou tentar colher limões na minha árvore. Será que vou conseguir? Vamos ver? Primeiro, eu vou mostrar pra vocês como é difícil. Olha, eu tenho uma escadinha aqui, e aqui é uma janela, tá? É a janela da minha cozinha, que dá pra esse jardim. E meu limoeiro tá lá fora. Só que é um barranco, tá vendo? Então, é bem difícil de pegar limão mesmo. Eu fico, às vezes, esperando o jardineiro vir, e ele vem bem pouco, né? Porque esse jardim não precisa de muita manutenção. Aí, eu peço pra ele colher pra mim. Hoje, eu vou sair por aqui, e vou tentar colher com o meu super colhedor da Xinho. Vamos ver. Ai, super difícil de subir aqui. Mas vamos que vamos. Olha, gente, vamos tentar. Eu tô filmando com uma mão e segurando com a outra. Vamos ver. Aqui, ó. Ah, que bom. Começou a garoar. Olha, gente. Consegui pegar. Que máximo. Amei isso aqui. Vamos ver se consigo pegar mais um no mesmo... Tem que puxar com bastante força. Ai, caiu no chão. Mas, ó. Consegui pegar um. Agora, eu vou pegar o outro no chão, né? Olha que lindo. Esse aqui é o limão cravo. E aquele limão que é bem laranja dentro. Ele é muito saboroso e perfeito pra temperar comida. Costelinha, peixes. Maravilhoso, gente. Amei o meu coletor. Não sei o nome desse troço. Mas achei super prático. E agora, eu vou conseguir pegar minhas frutas. Que antes, realmente, era bem difícil. Eu vou deixar o ID aqui pra vocês. Pra quem quiser ver. E vou deixar o ID também do que vem com o... Com o extensor. Que eu acho super mais prático. Apesar dele ser bem mais caro. Mas, quando ele voltar, eu acho que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.